Lançou o evento de Halloween do Bear 2 Graças a Deus, velho Mano, eu tô muito feliz, velho Lançou o evento de Halloween do Bear 2 E achou que eu ia ficar sozinho, gravando Tem minha irmã Lara jogando comigo E quem tá assistindo, um salve aí Quem tá assistindo Não é ao vivo, mas eu vou mandar um salve, galera Galera, já faz dois anos que eu não gravo Não, não, já faz quase um mês Não, dois meses que eu não gravo esse vídeo Já faz quase um mês Dois meses que eu não gravo, faz dois meses E olha só, velho Veio essa skin de Bob aqui E as skins de Halloween, velho No Milho do Céu Quê? Não entendi Milho do Cé? Ah, Milho do Cé Quero ver o Milho do Cé Galera, extremamente As skins que já vieram É a que a gente conhece, galera Comenta aí nos comentários Ah, que legal Tem uma passagem liberada? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tem a... Tem o quê? O que tem que fazer? Doces, velho Tem como pegar doces Caraca, velho Tem como pegar doces Mano, quando vamos lançar o evento de Natal Eu vou ficar muito feliz Quando eu lançar o evento de Natal Mas olha só isso Do Beryl Alpha do Halloween, velho Eu adorei pra caramba, velho Ih, prepararam um steak pra mim Prepararam um steak É muito gostoso também Tem um... Oh, nossa Dá pra ir aqui? Então pega o da avó, Lara Ó, gente A Lara tá muito chata aqui no vídeo Pega lá o da avó Fala pra carregar Não, aqui não Vai lá Ó, então Vamos fazer assim, galera Ó A gente... Vamos ver Os doces tá normais Os doces Os doces tá a mesma coisa, cara Olha Que legal esse daqui É muito assustador, velho Ó Se... Eu quero que venha ser novo Eu quero que venha ser novo Não, mano Eu quero que venha ser novo FK Tá no FK Tá no FK, galera Tá no FK Ó Ó Vamos fazer assim, galera Vem ser novo Nu Veio Essa de moedas Veio essa daqui Nu Velho A mais barata que eu achei daqui Fecha a porta, Lara Também Ah, não Galera Galera Assim, galera Assim, ó Pronto Fechei a porta Ó, galera A Lara tá muito chata Nesse vídeo, velho Tudo tem que ficar fazendo Pra ela Um negócio O que é isso? Parar a gravata Como que se isso aconteceu, galera? Galera Como parar a gravação aconteceu? Mas tem um problema aqui Não consigo entrar no outro arquivo Calma Tá na versão Mod Muito sem graça Aqui Olha Tá no mod Muito sem graça Mas eu vou ir De novo Eu vou ir de novo Pronto Ah, Lara Agora você vai ter que assistir Eu? Não dá? Agora sim Tá no mod Normal Agora tá no mod Normal Ô, Lara Não tem como Não tem como Ah, não Gente Eu vou Eu vou Não Gente Assim, não Não vou conseguir Ô, gente Terminou o vídeo Terminou o vídeo Tô brincando, galera Não terminou o vídeo Tô brincando Tô brincando Não terminou o vídeo Não terminou o vídeo, galera Tô brincando Ô, Lara Vai ter que Me remover Alguns aplicativos Aqui Pronto Tá baixando Espera baixar, Lara Gente Tento alisar Somos Roblox E por isso Minha irmã Tá chorando Vamos pegar Doces, galera Porque a gente Não tem nenhum doce E ó, que já é minha primeira vez Jogando com doces Eu queria saber, galera O que servem esses negócios verdes Galera, o que servem esses negócios verdes Do Halloween De 2023 Calma Agora sim Ô, galera Eu tô arrumando pra Lara E por isso Eu tô pausando minhas vozes Porque A Lara tá fazendo toda hora Eu não Explicar o vídeo Ah No verde ganha Duas Balas Entendi Tem que pegar Tem duas balas Pra eu pegar No verde Tem Eu pego Duas Aqui Come Pronto Ai, galera Não sei se eu vou conseguir Fazer o vídeo Muito bem Abaixou Abaixou? Espera, Lara Porque ainda Tem o branquinho Que é o de carregar Galera Ó A Larinha Coitada dela Ela não conseguiu Velho Entrar no jogo Que que é isso, velho? Aqui tá cheio de doces Não Tô rico, velho Olha aqui Tá cheio de doces Aqui, velho Velho Aqui tá cheio de doces Eu falar em Halloween De Bear 2 Vai ser dia 31 O Halloween Não vai, Lara? Vai Ih, Lara Não tá dando pra pegar Desculpa aí, Lara Não tá dando pra pegar Você vai ter que olhar, Lara Porque Não sei o que vai acontecer O que aconteceu? Ah, tô andando Pensei que bugou meu mod É Desculpa, Lara Eu acho que Você vai ter que olhar Eu jogar Porque não quer abaixar Não chora Senão Pelo amor de Deus Vai atrapalhar o vídeo Tá? Ai, meu Deus Tem um Bear aqui Tem um Bear É, mas tirou menos O que é isso? Vamos tirar esse sinalzinho E pronto Vamos ver quantos doces O Lara Eu falei que não tá indo Ó Eu ganhei 42 doces Galera Ganhei 42 doces Hum, Lara Pergunta pro seu pai Que isso Não Na verdade não Tem mapa novo Caraca, velho Tem mapa novo Tem mapa novo, Lara Você jogou o mapa novo? Você jogou, Lara? Ela falou que jogou, galera O mapa Esse mapa novo Do Halloween Porque Lembra daquele Mod bugado Que eu não Que não fazia eu Entrar no jogo? Então A Lara jogou E eu não Porque eu não Entrei no jogo Não foi, Lara? Foi Porque eu tava Gravando ainda Tava tentando Gravar Aqui Mais stake Mais stake Hein, Lara Deixa eu ver Deixa eu ver O que que é isso Ah, começa Não 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 acredito É o mapa Daquele Vixe, eu esqueci Galera Tá aparecendo aquele mapa lá Qual era o nome Daquele mapa? Se você lembra O nome Daquele mapa Coloca aqui embaixo Nos comentários Galera Porque Eu vou tá ouvindo Aqui Steak Steak, Lara Ai meu Deus Vai Deixar nem um stake Pra mim Coitado de mim Vixe, galera Se você tá gostando Do vídeo Muito obrigado Galera Muito obrigado Morde inteiro Pronto Agora o terceiro Acabou Agora O que você vai fazer? Galera Não é verdade Que a Lara Tá comedora Velho Deixa esses Deixa esses Pra você Não tô nem aí Vem Tem que ser Pedaço Pequeno Hein Gente Ó Já que eu falei Pra Lara Que tem que ser Pedaço Pequeno Porque ela ainda É bebezinha Tem três Aninhos Galera Minha irmã É o seu bebezinha Não É a Gi Aham Sei Sua boneca A Gi Aqui tem três Eu disse Sorte Aqui tem três Balas Que você ganha Duas De verde Ai meu Deus O céu Sendo o evento De Halloween De 2021 De 2021 De 2021 Obrigado Que que é isso? Tem um fantasminha Galera Será que quando ele Aparecer Aqui A gente Ganha Skin Dele Vamos ver Né galera Porque Diz que No Shid Falou que ele Demora Pra sair Será que é verdade? Não velho Ele não tá indo Velho Cadê Velho Ah Eu acho que eu entendi Quando sempre uma pessoa É pega do Bear Ele aparece aqui Gente Quando uma pessoa É pega Eu acho que ele aparece Já Aqui Aqui ó Ele aqui ó Pega o emblema Pega o emblema Pega o emblema Ah não Travou o negócio Não consegui Mas do mesmo jeito Vamos ver se eu consigo Pegar o emblema Não Não consegui Pegar o emblema Ele aparece Aqui no meio Galera Como eu tava Falando Ele aparece Nesse canto Não é Lara Quando uma pessoa Pega pro Bear Ai meu Deus A Lara demora Comer esses tempos Uma Duas Três Quatro Cinco Tem quatro Pessoas No jogo É Olha lá Aqui ó Aqui o Fantasminha Já tem Agora já tem Lara Sabe quantas pessoas Três Porque se uma pessoa Pega Parece o Fantasminha Galera Ó Se inscreve no canal Pra eu pegar o emblema Do Fantasminha É Porque o céu tem dois O que? Velho Tá acabando o tempo Se inscreve no canal Pro Fantasma Aparecer Aqui Consegui Mas que pena Que a gente Não pegou O emblema É isso Que faltava Agora Esquece as balinhas A gente Tá com 72 Agora Tem que Conseguir Mais balinhas Caraca velho Tem todo mundo Botando Nesse mapa Novo E eu também tô É o último Mordiza Do steak Eu também Aqui ó Deixa aqui Pra depois Pega Quando terminar O vídeo Não é Pessoal De casa Sim O pessoal De casa Que decede Se é sim Ou não Lara O pessoal De casa Que decede Não é Sim Ah lá Eles falaram Que sim Aqui ó Uma balinha Peguei Uma balinha Qual Balinha A verde Aqui É verdade Lara Acabou De cair Agora tem Qual Aqui É verdade Lá no fundo Vixe Aqui não tem Tô tentando Lara Achar a saída Aqui Porque eu não tô Achando A saída Desse corredor Aqui Não Inverte Velho Aqui tá Trancado O que que eu posso Fazer Pra Aqui ó Vou seguir Esse cara A saída É aqui Eu acabei De achar Ah não Vixe Tem tambor Vixe Onde o tambor Tava Galera Porque Eu não sabia Que o tambor Tem ainda Que ninguém Antigamente Precisa De um machado Pra abrir E ganhar Aquele montão De doce Lá Vixe Ai meu Deus do céu Não Foi por pouco Foi por pouco Ah Virei o 5 de céu Eu virei E ele tem Esses detalhes Esse urso Maluco De 2021 E eu pego Dozes Ah eu pego Doces Por enquanto Eu pego Mas Pessoas Eu também pego Agora a única Coisa que eu não pego É o machado E as outras Coisas Calma ai Deixa eu colocar Assim Porque ta muito Grande A skin dele Não da pra ver Direito Consegui Galera Consegui Consegui Galera Esse é o novo evento Ó Aproveita que Vixe Caiu até o garfo O garfo Escapou Tanto Da gente Comer É O pai Tava pegando Um negocinho E Por enquanto Deu certo Aqui ó Peguei 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 Ó Peguei esse cara Peguei esse cara Mais uma pessoa Quase que eu pegue Quase que eu pegue Vixe Ah Pensei que eu tinha Pegado essa pessoa Aqui Não Não peguei Não peguei Não peguei Não peguei Onde se meteu Essa pessoa Vé Aqui ó Dá pra pegar Mais doces Aqui ó Dá pra pegar Mais doces Quinze Vixe Aqui tá cheio De doce Lara Aqui tá cheio De doce Mas ainda Dá pra pegar Não Porque só pegava Num tempo Vixe Lara Será que tem Alguma coisa Pra gente Comprar Vé Será Mano Tem uma coisa Baratinha Pra gente Comprar Esses Dois Aqui Falta Quase Meu Deus Mano Que que tá Acontecendo Ó Tem que pegar Primeiro As coisas Baratas Que tinha Ah O caldeirão Voltou O caldeirão Voltou O que aconteceu Aqui ó Essa skin Voltou Essa skin Ela Voltou Essa skin Eu acho Aquela skin Preta Galera Que tava Clicando Eu acho Que ela Era Aquela Criatura Vermelha E preta Lembra Daquela skin Da Do Halloween De 2021 Cês Lembra Galera Então Eu Eu acho Que esse Daí Já Cresceu Hein Galera Oi Eu vi Que tem Alguém Com a skin Do Aniversário Do Uberto Esse ano O Lara Não joga Se não Vai Quebrar Aí Véi Daí Como que Eu vou Aditar Vida Não é Gente Pro canal Ainda Ah Não De Novo Mas Agachar Eu posso Ir Né Ah Não Tá Tudo Trancado Não dá Pra eu Não Véi Não De Costa Ah De Costa Também Não Só Walker Que eu Consigo Pegar Aquele Monte De Doce Só Walker O que Walker Não 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 Liga Não Liga Não Liga Videogame Não Pode Ligar Lara Ô Gente Se Ligar Olha Bicho Gente Vocês Viram Que Fez Algum Barulhinho Foi Assim Ó Aqui Tô brincando Gente Não fez Barulhinho Nada Foi Foi A Lara Ó Gente Eu Tô Com Medo Da Lara Desligar Aqui Véi Porque Vai Que Ela Liga O FIFA Daí Eu Vou Ficar Muito Triste Daí Vai Ter Que Fazer Tudo De Novo Meu Deus Tá Um Cantinho Essa Porta Pensei Que Essa Porta Removeram Não Fala Isso Lara As Crianças Que Tá Assistindo Meu Canal Vai Ficar Com Medo Lara Porque Acha Que Você É Uma Bruxa Aqui No Chat Do Canal Não É Galera Você Só Tem Três Aninhos Tem Uma Porta Vixe Galera Tem Uma Porta Tem Uma Porta Pra Que Serve Essa Porta Velho Velho Pra Que Serve Essa Porta Mano Eu Acho Que A Gente Vai Ter Que Fazer A Parte Dois Galera Sabe Por Que Porque A Gente Vai Ter Que Descobrir O Que Tem Drento Disso Aqui E Também Disso Aqui E Onde Ficou O boneco Do Bear A Gente Vai Ter Que Fazer Uma Parte Dois No Dia Do Halloween Que É Terça Mas Tem Problema Eu Vou Ter Que Ir No Shopping Mas Vai Ser De Manhã Ou De Tarde Que Eu Vou Fic Não Ó Ou É De Tarde Ou É De Noite Minha mãe Falou Que É Lá No Novo Shopping Que É Pertinho Daqui Aqui O Gol Dá Pra Pegar Ele No Velho Tem O Gol Che É Claro Né Lara Como Que Eu I Perceber Né Não É Galera Lara Não Tá Falando Que É Uma Bruxa No Resto Do Vídeo Galera Do Canal Se Falar Que É Uma Bruxa Acaba O Vídeo Antes É O Babu